Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote, trazendo mais um vídeo pra vocês, e hoje, meus amigos, mais um episódio de... Among... Sem nome! E hoje, meus amigos, estarei jogando aqui com o nome Invisível, que vocês tanto pediram. Isso só foi possível na versão de celular, não consegui na versão de computador, só na versão de celular. Então, vamos ver no que vai dar. Será que eu vou virar impostor? Será que a galera vai ficar bugada? Vamos ver aí no que vai dar, galera. O Invisível. Vamos nessa. E beleza, galera. Vocês conseguem ver eu ali, ó. Eu sou o único que tá sem nome, tá vendo? Toda galera com o nome aí. Vou falar oi pra galera, ó. E aí, galera? Deixa eu falar pra eles aí, galera. Eu não tenho nome, tá vendo? Vamos ver se vai bugar a cabeça deles aí. E beleza, meus amigos. Eu sou Inocente, o Inocente Sem Nome. Vamos nessa. Eu queria ser muito impostor. Ia ser muito louco se eu fosse impostor. Mas isso, galera, não afeta muito. Sabe por quê? Porque a galera utiliza mais as cores pra fazer acusação. Então, isso não é algo assim que vai acabar atrapalhando o jogo. Porque, hoje em dia, o que a galera fala? Ah, foi o marrom. Ah, foi o verde. Porque tem nomes que a galera coloca que é difícil falar o nome. Então, é mais fácil falar a cor, né? Então, acaba não prejudicando o game aí, fazendo isso. Então, vamos nessa. Eu tenho pra fazer na elétrica. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo a versão de celular. Sendo que a primeira versão que eu gravei foi a de celular. Depois que eu descobri que tinha a versão de PC. Que é muito melhor, galera. Parece que a de celular é meio estranho, meio pesado, sabe? O ping mesmo é bem pesado. O ping é bem mais do que a versão de computador. A de computador chega a 170, 160. A de celular chega a 200 pra cima. Tem um serelepe que não sai das câmeras, cara. Tem um serelepe que não sai das câmeras. O ciano... Acabou. Quem? Desconectou? Quem que era? Quem que desconectou? Tem tantas cores que eu nem sei quem é, galera. Não tá aparecendo nada vermelho também. E beleza, meus amigos. De novo, eu sou inocente. Será que eu não vou virar impostor aqui hoje? Eu queria muito virar impostor, sério. Eu queria muito virar impostor. Então, vamos aqui jogar o leixo. Já tem como provar que eu sou inocente. O cara tá fazendo ali download. O roxo tá passeando muito. O roxo talvez tava pensando em atacar o laranja aqui, meu. Tá estranho, hein? Tô suspeitando o roxo já. Vocês viram lá? O roxo tava ali. Depois ele foi embora. Vamos ver se não tem nenhum corpinho jogado aqui. Vamos descendo. Ok. Storage. Nós temos aqui pra fazer os fios. Pra fazer os fios no celular, eu acho muito melhor. Eu acho muito melhor fazer os fios aqui do que no PC. Porque eu acho mais rápido. Então, aqui eu gosto bastante de fazer os fios aqui. Bom, tô nas câmeras. Tem pessoa nas câmeras ali. Tá o tempo todo nas câmeras. Pode ser talvez um suspeito ou não. Ou é uma pessoa que está vigiando mesmo. E vamos ver aqui. Deixa eu descer. Tem como jogar o lixo. Tem elétrica. É elétrica? Acho que é da... Ah, não. Ainda bem que é só isso. Era nas Wepples. Wepples. Beleza. Vamos saindo daqui. Que... Opa. Ai, beleza. Beleza. Isso aí, mano. Jogou o fino. Ah, não dá pra apertar o botão. O cara me trollou, né? Aí ferrou. Vai ter que esperar agora. Era o vermelho, velho. Era o vermelho. Eu não posso apertar o botão porque não tem como apertar o botão. Aí fica difícil, né? E beleza, meus amigos. Hoje não é um dia de sorte. Não é um dia de sorte para se tornar impostor. Caramba, esse daqui tá lento agora. Eu nem percebi, hein? Bom, já tenho meteoros pra fazer aqui. Calma aí. Deixa eu ver. Beleza. O preto é inocente. Show. Eu e o preto é inocente. Já excluímos duas pessoas da quantidade que tem. Eu acho que eu coloquei dois impostores. Eu não vou fazer tudo. Eu vou deixar, tipo, 18, 19. Beleza, porque daí se eu precisar provar, eu tenho isso daqui. Apesar que eu tenho shields, mas os shields eu não confio tanto, galera. Ó, saí daqui. O preto me viu saindo daqui. Olha lá, o azul escuro tá comigo. Beleza. O amarelo. Deixa eu descer aqui no shield. Azul, vem ver. Ninguém vai vir ver. Beleza, eu ainda tenho o meteoro. Opa! Quem subiu? Quem tinha subido? Era o rosa? Eu acho que é o rosa. Quem subiu? Foi o rosa ou o amarelo? Nada, nada madura. Mas pode ser que não seja também. Não quer dizer que ele passou por nós, seja ele. Porque eu acho que achou nada madura. Onde? Vamos ver. Olha lá, o gole notizinho sem nome. Jada madura. Que? Jada madura. Quem foi onde? Jaca. Jaca madura. Ciano? Ele tá falando do da jaca. Beleza. Vou confiar. Vou confiar nele. Vamos ver. É o Bilu. Ah! Jaca madura e depois o cara tá falando que o Bilu tava confiando nele. Oxi. Não entendo. Tá acusando dois. Deixa eu arrumar aqui. Senão vai ser você. Tá, mas eu votei no Ciano. Mas depois o cara falou que era o Bilu, meu. Porque eu acho... Eu tenho quase certeza que o azul escuro é inocente. Porque eu vi ele fazendo a navigation. Depois carregou a barrinha. Posso ser que ele tenha se mexido depois que alguém tenha feito. Posso estar errado. Posso estar certo. Mas sei lá, né, galera. Sei lá. Eu vou acreditar. A galera ainda não votou. Nossa, mas tá muito confuso. Você matou na minha frente e o Bilu não deliciou. Hum... Faz sentido, então. Agora tudo foi explicado. Interessante. Só que o... Também... O quê? Sorry. Nossa, não tô entendendo nada. Gente, me segue. Tem um scan pra fazer. Eu e ele mesmo. Que isso? Que isso? Que isso? Sim, gente. Nossa, a versão de celular tem essas coisas muito estranhas, velho. Não é possível. Olha isso, velho. Tem um cara sem nome. Ninguém tá vendo que eu tô sem nome. É que eu sou sem nome, velho. Eu tive que sair de lá porque ia achar que sou eu. Tá, então. Se você... Beleza. Show. Jacadura. Jacamadura foi embora. Sobrou... Tá todo mundo quitando. Por quê? Vou votar no Bilu. Olha isso. Acabou. Acabou o jogo. Caiu todo mundo. E olha só, meus amigos. Finalmente consegui ser impostor. Que maravilha. E vamos nessa, galera. Vamos nessa porque agora o sem nome é o impostor. Vamos nessa. Deixa eu aqui já mexer na elétrica. Ok. Já vai tomar aí pra ficar ligeiro. Vamos pra lá. Ok. A galera terminou rápido, hein. Deixa eu fechar os dois aqui. Deixa eu fingir que eu tô fazendo esse. Aí quando eu encher ali eu vou embora. Beleza. Deixa eu trancar. Opa. Vamos ver. Calma, calma. Não volta ainda não. Vamos ver. Onde? Vamos ver. Morri pro mesmo. Como assim? Quem onde? Onde? Onde onde? Corpo na navigation. Alguém perto? Vamos fazer a pergunta. Vamos perguntar. Alguém perto? É interessante porque como eu tô sem nome não aparece vermelho ali, né. Então pode ser que confunda até mesmo o outro impostor. Eu tava nas câmeras. Viu alguém? Marrom. Vamos ver. Vou esquipar. Não tem provas. Vou esquipar. Mas eu vou jogar aquela conversinha, né. Pra dar aquela disfarçada. E vamos nessa. Mas tinha alguém perto? Não. Beleza. Não, eu coloquei boss, né. Beleza. Vamos nessa, galera. Vamos nessa que o impostor tá como aqui, né, mano. Tá como. Ninguém tá desconfiando do sem nome. E é isso mesmo, ó. Não dá pra ver que eu sou impostor porque o cara não consegue ver que eu sou vermelho. Então isso buga até mesmo o outro impostor que eu sou parceiro. Que, ué, vai saber, né. Mas isso pode acabar sendo ruim pra você também. Porque pode ser, né, que acabe te denunciando. Ou tentando te atacar, sei lá, né. Vamos ver. Será que alguém vai entrar aqui? Tem que tomar cuidado porque como o ping não tá muito agradável... Deixa eu mexer nas comunicações. Comunicações. Tô indo pra lá. Tô indo pra lá. Calma, calma. Calma. Estou indo pra lá. Será que alguém foi atacado? Beleza. Eu demorei muito pra chegar. Isso pode dar ruim. Deixa eu fechar a cafeteria. Tá. Deixa eu voltar agora porque não vai ter ninguém ali na esquerda. Vai ter ninguém na esquerda. Deixa eu vir aqui na administração. Ok. Vim aqui na... Maria! Ô, Maria! Câmera, Maria. Toma, Maria. Toma. Fecha o storage aqui porque até alguém acusar ali... Já vai carregar meu... Killdown também. Olha lá. Vamos descendo. O alcólatra tá aqui. Vamos lá. O branco tá lá. Tá na elétrica. Vamos ver. Onde? Deixa eu perguntar. No storage. No storage. Algum... Suspeito. Vamos ver. Algum suspeito. Não vou falar muito, não. Se eu ficar falando muito, pode ser que acabei... Algum suspeito. Eu tava... Não. Você não tava na elétrica. Você não tava na elétrica, marrom. Ai, caramba. Se você fala que tava na elétrica, isso pode... É, marrom suspeito. Então, meu. Você não tava na elétrica. Se você fala que... Tava na elétrica. A elétrica é do lado do storage. E você acaba se dando mal. Aí ferrou, cara. E agora? Mas acho que já esquipamos e... Provavelmente... A galera vai esquipar e... Já era. Acabou. Tem dois impostores. Três inocentes. Mais um eliminado. É GG. Então, vamos nessa, galera. Só vamos. Só vamos porque... Vai ser alegria. Só no ataque. Só no... Vamos lá. Deixa eu mexer no reator. Bé. Vamos lá. Vai dar o tempo certinho, ó. Vou ficar até aqui, ó. Na ousadia. Quatro. Três. Dois. Um. Toma. GG, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. O impostor sem nome. Deixa aquele like. Conto com o apoio de vocês. Vamos chegar a 30 mil likes, galera. O impostor sem nome. Só que eu prefiro ainda a versão de computador. Parece que a versão de celular... Era o que alguns inscritos estavam reclamando. A versão de celular tá estranha. Ela não tá... Hum... Hum... Sabe? Tem algumas coisas que estão bem estranhas nela. Mas, galera. Conto com o apoio de vocês. Agradeço a todos vocês aí pela força. Tamo junto. Vocês estão incríveis apoiando essa série. Vocês são maravilhosos. Abraço, galera. E falou!